Eu estou muito feliz, foi um momento complicado para mim, três meses que pareceram mais um ano, mas faz parte da profissão e eu procurei recuperar o mais rápido possível e graças a Deus eu estou de volta, tentar recuperar o tempo perdido, voltar ao máximo agora para tentar jogar ainda esse ano. Eu acompanhei, é louco para estar jogando, mas não pude, então eu vou tentar dar o meu melhor e se der para ajudar o Galo de campo, eu vou tentar ajudar, porque o Galo acho que merece ao menos ficar na Libertadores. E como é que é o sentimento na hora de voltar para o campo, bater na bola? Acho que foi como o meu primeiro jogo, me falaram que eu ia voltar ao campo, eu praticamente não dormi de noite, ansioso, eu estou muito feliz, foi um tempo muito difícil para mim ficar três meses parado, moro só aqui em Belo Horizonte, mas eu acho que eu volto mais fortalecido, uma cabeça melhor, dando valor ao meu trabalho, porque, pô, eu amo fazer isso aqui, então tenho que agradecer a Deus por me dar saúde de estar aqui, então estou muito feliz e agora é lá no campo.